Música Olá, estamos de volta com mais um boletim de Oregon Hora Peripê. Dois corpos carbonizados foram encontrados ontem em cidades do interior sergipano. Segundo a polícia, o corpo de uma idosa foi localizado em uma residência no município de Riachão do Dantas. Ainda segundo informações policiais, a idosa de 79 anos estava em um dos quartos da residência onde vivia. A suspeita é de que um curto circuito tenha provocado incêndio e as chamas atingiram o colchão. Um outro corpo carbonizado foi encontrado no município de Poço Verde. De acordo com os primeiros levantamentos realizados pela equipe da Polícia Militar, o corpo foi encontrado em uma via rural localizada próxima à rodovia que dá acesso aos municípios de Poço Verde e Simão Dias. A jovem foi identificada como Líndia Selma dos Santos, de 22 anos. Até o momento, a polícia ainda não sabe a motivação do crime e a investigação ficará a cargo da delegacia do município. O Boletim de Hora em Hora volta daqui a pouco. O Boletim de Hora volta daqui a pouco. O Boletim de Hora volta daqui a pouco. O Boletim de Hora volta daqui a pouco.